Na casa da menina botaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esfrego na cara, na cara Na cara lá na casa das meninas botaria na sala, na sala, na sala Vamos fazer, vamos fazer beber agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, campara agora Alô, masinho, bora, bora, bora Vai, vai, tá demais, vai, vai, acabou Tarde demais, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou A minha ponta forroze, tem que ter pegada Tem que ter swing, safona rasgada Na festa destacada, em cima do paredão Bora, rola o tal A minha ponta forroze, tem que ter pegada Safoneiro mole, não fugila, puxa o bolo Safoneiro mole, safoneiro mole Safoneiro mole, não fugila, puxa o bolo Safoneiro mole, safoneiro mole Agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor, me desprezou Sou eu quem vou sofrer Agora chora coração Eu tô cantando com alegria Venha dançando com o som da pisadinha Eu tô cantando com alegria Venha dançando com o som da cinturinha Pega no piso, no compasso da gatinha Nesse balanço com a mão na cinturinha Ela ganha o meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Fala, diz que já me esqueceu Fala, quem nunca me amou Que só o sol brincou com os meus sentimentos Fala Ei, menina bonita Que mexe comigo o meu coração Ei, garota trevida Que dança na pista Vai até o chão Me jogue na cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na cama E me ama Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava a minha rede do amor Eu jogava a minha rede do amor Chama, chama, chama O Marquinhos com você Olha aqui Pum, 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 pum Pra balançar Pum, pum, pum Pra balançar Pum, 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 pum Pra balançar É pra balançar É Fo, 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 fo Ross Cintura Cintura de Mola